Assim, eu fui muito resiliente, eu perseverei, assim, não ter desistido foi a maior coisa, assim, que eu fiz, assim, porque eu ouvi muitas pessoas falando, assim, Ah, você já tem muita idade, né, 23 anos, vai fazer outra coisa, vai ficar só nessa, mesma coisa. E, assim, eu até entrei pra enfermagem, só que, assim, aí as pessoas sempre me olhando com pena, aquela coisa, e eu não desisti mesmo com todas essas coisas, acho que foi o mais importante, assim. Meu nome é Marcela Ribeiro, quando saiu a lista de notas, né, eu não tinha esperança nenhuma, porque eu saí da prova achando que não ia dar e tal, e aí saiu a lista de notas, eu fiquei assim, Ah, não fui tão mal, mas não vai dar e tal, aí depois saiu a lista extraoficial, né, e aí eu fiquei assim, meu Deus, eu tô em sétimo lugar, como assim? E aí, eu fiquei esse mês todo, né, esse tempo todo esperando pra ter a confirmação da UERJ mesmo, e aí quando saiu foi, assim, uma alegria, uma ansiedade incrível. É uma resposta pra toda a luta que eu tive de seis anos de cursinho, seis anos lutando por esse sonho. Foi num ano muito caótico pra mim, tive grandes perdas na família, então, assim, foi um presente, na verdade, assim, um alívio. Foi esse o foco, acho que foi em 2020, por aí, assim, foi na pandemia. Primeiro eu conheci a Comuda, a Carol e tal, só que aí vocês lançaram a RFU, que foi, assim, incrível, eu fiz em 2021, a primeira vez, foi muito bom, gostei muito. E aí, ano passado, eu fiz a RFU de novo, e foi, assim, incrível, foi essencial pra minha aprovação, assim, simulados, foi, assim, meio que uma preparação mesmo pro dia da prova, assim, eu achei que bastante, assim, o nível foi muito bom, assim. Eu acho que vai desde, assim, preparar, assim, pro dia da prova, né, fazendo simulado, acho que a preparação, assim, muito incrível, assim, muito completa, e vai desde pro dia da prova mesmo, pra ansiedade e tal, pros exercícios e, tipo, pra conteúdo mesmo, como eu já vim há muitos anos fazendo, assim, eu relembrei de muita coisa, e não só relembrei, eu aprendi muita coisa nova também. Eu acho que, assim, um dos maiores desafios, assim, pra mim, foi me reinventar a cada bater na trave, cada ano que se passava e eu não conseguia, então, assim, eu tive que me reinventar mesmo, ver as novas estratégias, porque, assim, teve um ano que eu bati muito na trave e eu me sentia muito, assim, ah, mas eu fiz tudo, e agora, o que eu faço, sabe? E eu acho até que, inclusive, o foco foi muito isso pra mim, assim, de dar uma estratégia nova e, assim, completa mesmo, do que eu já estava fazendo, fazer uma coisa nova e que realmente desse certo, sabe? Assim, eu fui muito resiliente, eu perseverei, assim, não ter desistido foi a maior coisa, assim, que eu fiz, assim, porque eu ouvi muitas pessoas falando, assim, ah, você já tem muita idade, né, 23 anos, vai fazer outra coisa, vai ficar só nessa, mesma coisa. E, assim, eu até entrei pra enfermagem, só que, assim, aí as pessoas sempre me olhando com pena, aquela coisa, e eu não desisti mesmo com todas essas coisas, acho que foi o mais importante, assim. Cara, eu quero agradecer, principalmente, aos meus pais, que eles não desistiram de mim, pagaram vários anos de cursinho. Agradecer a minha avó, que, infelizmente, ela se foi ano passado, e, assim, na boca da prova, ela foi, né, uma das pessoas que financiou esse processo de vestibular. E agradecer a minha namorada também, que ele sempre me apoiou. E agradecer o foco, que, assim, foi incrível, a Carol, pessoas incríveis, um time incrível, que me ajudou demais e fez eu alcançar meu sonho. Assim, muito, muito importante mesmo. Acho que, sem esses pilares, eu não teria chegado onde eu cheguei.